COCO MELON Mas a escola já cancelou Ei, Cody, não fica assim Seu dia ainda pode ser especial O dia que eu tanto respirei Não é mais como eu sonhei Não vou rugir, tudo acabou Por que a escola já cancelou? Por que você tá triste? Eu queria que o dia fosse especial Tudo será o que sonhar Basta querer Só preciso olhar Aqui Siga sempre o seu coração E a alegria Depressa já vai chegar Isso! Vou fazer meu próprio dia dos dinossauros Todo mundo esperou Que o dia dos dinossauros chegou Vou rugir, vou gritar O dia dos dinossauros começou Chegou o primeiro dia Perder a escola Mil coisas novas Eu vou aprender Estou animado E nervoso também Mas vai dar tudo certo Mas vai dar tudo certo Não há nada a temer Pegou a sua mochila Sim, peguei Calça o seu sapato Sim, calça Pegou a sua lancheira Sim, peguei Pegou o seu ursinho Sim, peguei Sim, peguei Sim, peguei Chegou o primeiro dia A ir à escola Mil coisas novas Eu vou aprender Estou animado E nervoso também Mas vai dar tudo certo Não há nada a temer Vai dar bom dia professora Sim, eu vou Vai fazer amigos? Sim, eu vou Vai querer brincar? Sim, eu vou E vai aprender? Sim, eu vou Chegou o primeiro dia de ir à escola Mil coisas novas eu vou aprender Estou animado e nervoso também Mas vai dar tudo certo, não há nada a temer Está animado? Sim, estou E está nervoso? Sim, estou Você está sorrindo? Sim, estou Está pronto? Sim, estou Chegou o primeiro dia de ir à escola Mil coisas novas eu vou aprender Estou animado e nervoso também Mas vai dar tudo certo, não há nada a temer Achou seu armário? Sim, achei Pendurou a mochila? Sim, pendurei E deu um abraço Sim, eu dei Dê um tchau pra mamãe Tchau mamãe Sim, eu dei É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso O que eu preciso já que o dia chegou Meus turbarões! Um caderno! Sim! Os meus palhões! Um lápis É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Minha bola Uma garrafa de água É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Jordete? É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Eu cajaco? Sim! Isso! Meus sapatos! Sim! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Eu achino Sim! Eu cobertor Sim! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou Estou pronto Está pronto O primeiro dia é amanhã Meu nome é a senhorita Appleberry 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 A Dois p's L E B E Dois r's Y Appleberry Appleberry Sou eu A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Me conta mil histórias Mil livros ela lê E se eu quero ver figuras Me deixa sempre vir Eu A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Ensina a gente a se dar bem Ensina a dividir Me mostra como ser legal E como devo agir O nome dela é Appleberry 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 A Dois p's L E B E Dois r's Y Appleberry Appleberry Sou eu 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 A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Se correr me machuco Eu começo a chorar Ela logo me socorre Me ajuda a melhorar A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar É sempre divertida Me ensina a dançar E muitas musiquinhas Me ensina a cantar O nome dela é Appleberry 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 A Dois p's L E B E Dois p's Ciccron Appleberry Appleberry Sou eu Vem, vem A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Se eu faço bagunça Me ajuda a arrumar Nossa professora É a melhor que há Nossa professora É a melhor que há As rodas do ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas do ônibus Vão girar Por todo lugar As portas do ônibus vão abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar As portas do ônibus vão abrir e fechar Por todo lugar As crianças do ônibus dizem As crianças no ônibus dizem As crianças no ônibus dizem Por todo lugar A cozinha do ônibus faz Pir 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 Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Por todo lugar As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Por todo lugar O piscaleta do ônibus faz Tic, tic, tac Tic, tic, tac Tic, tic, tac O piscaleta do ônibus faz Tic, tic, tac Por todo lugar Os papais no ônibus dizem Amo vocês Amo vocês Amo vocês Os papais no ônibus dizem Amo vocês Por todo lugar Amo vocês 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 Vamos contar Até dormir Até sonhar Será que posso Brincar mais um pouco? Quero brincar mais Por favor Mas se você Quer mesmo brincar Será melhor Você descansar Os carneirinhos Vamos contar Até dormir Até sonhar No escuro eu não vejo E tenho medo Também tenho medo Ai, ai Acendo a luz Está tudo bem Podem deitar Que o sono já vem Os carneirinhos Vamos contar Até dormir Até sonhar Me sinto sozinho E tão sem ninguém Estou tão sozinha Tão bem Não tenha medo Seu curso chegou Está tudo bem Seu gato chegou Os carneirinhos Os carneirinhos Vamos contar Vamos contar Até dormir Até sonhar O sono é bom Te faz repousar Te faz repousar Depois de dormir Nós vamos brincar Os carneirinhos Vamos contar De canteiro De obras Vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Para empurrar Misturar Amassar Escavar E construir Onde sonhar Para compactar O grande compactador Solo lisinho É com esse trator O chão liso Já vai ficar Para a obra não parar Para misturar O concreto A betoneira Para fazer O cimento Da melhor maneira Gira Gira Vai misturar Para a obra Não parar Pronto! Pra cargar E descargar O basculante No transporte O mais importante Cargar Temos que transportar Para a obra Não parar Põe e tira O nosso guindaste Coisas pesadas Com sua haste Subir Descer Põe e tirar Pra obra Não parar De canteiro De obras Vamos brincar Temos tudo o que Vamos precisar Para empurrar Misturar Amassar Escavar E construir O que sonhar Para escavar A escavadeira Limpar detritos Da melhor maneira Tudo limpo Já vai ficar Para a obra Não parar Pra empurrar Retroescavadeira Faz cavar Parecer brincadeira Cavar Cavar Ao empurrar Pra obra Não parar De canteiro De obras Vamos brincar Temos tudo o que Vamos precisar Para empurrar Misturar Amassar Escavar E construir O que sonhar Que tal comprar Que tal vender Vendo o que não quer E compre o que escolher Se eu não quero Então Alguém vai querer Uma bola Ou sapatos Que não servem mais Já me diverti Com o que tem aqui Sempre vou lembrar Foi tão bom Porque eu já Me diverti É tão bom Compartilhar Pra alguém mais Se alegrar Deve se Desapegar Desapegar E alguém mais Vai poder Brincar É tão bom Tocar É tão bom Tocar Com você Eu vou cantar Porque eu acho Tão bom Tocar Que tal comprar Que tal vender Vendo o que não quer E compre o que escolher Se eu não quero Então Alguém vai querer É tão bom Dividir Vou me divertir Vou me divertir Vou levar Pois Vai ser bom Sei que eu Vou me divertir Divertir É tão bom Compartilhar Pra alguém mais Se alegrar Deve se Desapegar E alguém mais Vai poder Brincar Que tal comprar Que tal vender Vendo o que não quer E compre o que escolher Se eu não quero Então Eu vou querer É tão bom É tão bom Tocar É tão bom Tocar Com você Eu vou cantar Porque eu acho Tão bom Tocar Tocar Que tal comprar Que tal vender Vendo o que não quer E compre o que escolher Se eu não quero Então Alguém vai querer É tão bom Dividir Há sementes de macieira Quando crescem Produzem Muitas massas Inteiras Assadas Ou fatiadas Elas são gostosas Então Corre as massas Uma Ou duas Ou três Quatro Ou cinco Ou seis Sete Ou oito Nove Ou dez Ou até mais Há sementes De macieira Quando crescem Produzem Muitas massas Inteiras Assadas Ou fatiadas Elas são gostosas Lave as maçãs Que colheu Uma Ou duas Ou três Quatro Ou cinco Ou seis Deis Sete Ou oito Nove Ou dez Ou até mais Há sementes De macieira Quando crescem Produzem Muitas massas Inteiras Assadas Ou fatiadas Elas são gostosas Vem das maçãs Vem das maçãs Que colheu Uma Ou duas Ou três Quatro Ou cinco Ou seis Sete Ou oito Nove Ou dez E até mais Há sementes Vamos plantar Há sementes De macieira De macieira Quando crescem Produzem Muitas massas Inteiras Assadas Ou fatiadas Elas são gostosas Nós sempre compartilhamos Batinhamos E isso É o principal Brincar juntos É bem melhor E Dividir É muito legal Muito bem meninos Vamos entrar Porque é bom brincar E se divertir Brincar com o dinossauro Ah não! Nós só temos um Quando compartilhamos Todos se divertem muito mais Nós sempre compartilhamos E isso É o principal É! Brincar juntos É bem melhor Dividir É muito legal Porque é bom brincar E se divertir Eu quero Giz azul Giz azul Oh! Oh não! Nós já temos um Quando compartilhamos Todos se divertem muito mais Nós sempre compartilhamos E isso É o principal Brincar juntos É bem melhor Dividir É muito legal Dividir É muito legal Porque é bom brincar E se divertir Andar de biciclo Quando compartilhamos Todos se divertem mais Cinco Cinco Quatro Três Dois Um Largar Nós sempre compartilhamos E isso É o principal Brincar juntos É bem melhor Dividir Dividir É muito legal Dividir É muito legal Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Dada 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 Se nós estamos juntos, o povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva, da, 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 da João José Manuel da Silva, tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos, o povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva, da, 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 da João José Manuel da Silva, tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos, o povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva, da, 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 da João José Manuel da Silva, tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos, o povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva, da, 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 da João José Manuel da Silva, tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos, o povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva, da, 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 da Hora do livro, hora da diversão Vamos a história e a imaginação O meu pai sempre lê pra mim Quero que não chegue ao fim Em um planeta alienígena Em um planeta alienígena Fez um amigo Saímos pra voar Olha, Ioiô! Hora do livro Hora da diversão Vamos a história e a imaginação O Tom Tom sempre lê pra mim Quero que nunca chegue ao fim Na Idade Média, com espada e brasão Um cavaleiro lutou com um dracão Hora do livro, hora da diversão Hora do livro, hora da diversão Vamos a história e a imaginação A mamãe sempre lê pra mim Quero que não chegue ao fim Hora do livro, hora da diversão Em uma nuvem De algodão doce Durma tranquilo Durma e descanse Hora do livro, hora da diversão Tchau, tchau.